Olá, Nação Azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chave Gemista. Galera, quero conversar com vocês a respeito dos primeiros nomes que estão surgindo aí de possíveis reforços para o Clube do Remo em 2024. A gente vai trazer para vocês quem são esses atletas. Também quero conversar a respeito da condição para que um atleta do Clube do Clube, falar um pouco também sobre base aqui com vocês e também falar a respeito da data de apresentação oficial do técnico Ricardo Catalá lá na sala de imprensa do Baenão. Antes, já peço que você deixa o like no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei, é de graça e vocês estarão ajudando demais a gente por aqui. E se você é novo ou nova por aqui, sejam bem-vindos, se inscrevam no canal e lembrando, assim que chegarmos na marca de 25 mil inscritos, tem sorteio de duas camisas do Remo para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Esse vídeo deu apoio ao patrocínio da Bete Nacional, a Bete do Remo da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. Lembrando que está ativa a nossa promoção de 100 novos cadastros para a gente realizar o sorteio de mais um manto do Clube do Remo para vocês aqui no Clube do Remo. Não perde tempo, se cadastra no nosso link, é só pegar do celular, aponta para o QR Code na tela também no link na descrição ou também no primeiro comentário fixado e profetize também com a Bete Nacional. Recado também aqui da Clínica Doutora Tamara Borges, que dispõe de vários tratamentos odontológicos para você e sua família, sempre com o conforto que a sua família merece. Pegue do celular, aponta para o QR Code na tela ou entre em contato pelo WhatsApp e conheça os tratamentos odontológicos, como implante dentário, clareamento dental a laser, próteses, extrações e muito mais. Sempre com as condições especiais para quem é inscrito aqui do Chaves Gemista, Clínica Doutora Tamara Borges, ao seu sorriso e também da sua família perfeitos. Galera, é o seguinte, eu quero conversar com vocês a respeito aí das últimas do Clube do Remo, nesse feriadão aí do dia 15 de novembro, Proclamação da República, muita gente aí dos balneários curtindo esse feriadão no meio de semana, mas não para em relação ao Clube do Remo, que já iniciou esse planejamento visando a temporada 2024. Só para confirmar com vocês a data de apresentação do técnico Ricardo Catalar para essa nova temporada, amanhã terá uma coletiva de imprensa lá na sala de imprensa do Baenão, tá? A partir das três e meia da tarde, o Catalar estará respondendo as perguntas da imprensa sobre esse planejamento visando 2024. Ele que chegou ontem e foi recepcionado aí por o vice-presidente Galber Gonçalves, já deu algumas declarações aí, e amanhã ele vai estar respondendo à imprensa nessa apresentação oficial desse retorno do Catalar, né? Já que ele foi o nosso técnico na Série C de 2023. E obviamente ele vai ser perguntado ali sobre como é que vai ser essa questão de hierarquia, né? Do departamento de futebol, já que o Remo ainda não tem o executivo confirmado. O Antônio Carlos Teixeira, o presidente, disse ontem numa entrevista lá no Globo Esporte que o Remo está monitorando executivos da Série B aí para que o Leão possa anunciar a Série B que ainda está finalizando aí, né, pessoal? Ontem, inclusive, o Vitória confirmou o título brasileiro depois do empate entre Guarani e Criciúma. O Vitória ficou com o título e agora terá questões aí de acesso, de rebaixamento. Por isso que não dá para anunciar ainda nada que venha da Série B oficialmente. Em si, questões de monitoramento de mercado. Hoje, na coluna do jornalista Carlos Ferreira, lá do Grupo Liberal, ele comentou umas seguintes questões. Falou sobre a base, né, que a base do Remo pode ser, sim, valorizada no ano que vem com alguns atletas que ficaram desse ano, como o Filipinho, o próprio Henrique também, o Canu. Alguns jogadores que, inclusive, estavam no elenco da Série C podem ganhar essas oportunidades maiores nesse ano de 2024. E falou também de uma condição que chamou a atenção, né, realmente sobre o Anderson Showa, né. Sobre a questão clínica do Anderson Showa, que pode ser que pese na renovação ou não dele para 2024, já que em alguns jogos decisivos o Showa perdeu por conta de lesão também. Então, uma coisa que, infelizmente, acompanhou o Showa no Clube do Remo. Na minha opinião, ano passado, ele nem... E esse ano também, ele nem se machucou tanto, mas esse ano voltou aquele problema no público que ele teve, né. Acabou perdendo alguns jogos aí da reta final da Série C e foi um problema para a gente também. Obviamente, se o Remo for no mercado e o Showa não ficar, obviamente vai ter que trazer alguém melhor do que o Showa para compor esse lugar. Lembrando que o Curuá também tem contrato com o Remo no ano que vem. É um rolante também que estará aí disponível para o técnico Ricardo Catalá em 2024. E, com certeza, a notícia que pegou muita gente de surpresa foi em relação ao que o Carlos Ferreira disse ali de jogadores que estão sendo especulados dentro do Baenão, né. E dois que, inclusive, já jogaram aqui no futebol paraense. Um deles é o Lucas Tocantins, que jogou no Clube do Remo em 2021, naquela Série B ali, que, infelizmente, culminou com o nosso rebaixamento. E eu lembro do Tocantins naquela Série B. Quando esteve em condições de jogo, ele nos ajudou bastante, nos ajudou demais aí nessa Série B. E, infelizmente, perdeu alguns jogos por conta de lesão. Ele era muito conhecido por isso, por ser um bom jogador, mas que, infelizmente, se machucou muito no Remo. Nos dois últimos anos, ele atuou mais do que atuou no Clube do Remo. Inclusive, esse ano, ele foi vice-campeão paulista pela equipe do Agua Santa. Na Série B, jogou algumas partidas pelo ABC. E, depois, foi contratado pelo São Bernardo, de São Paulo, para a reta final ali da Série C do Campeonato Brasileiro, onde ele realizou oito partidas e fez apenas um gol. O Lucas Tocantins não teve assistências também, nesse ano, pela equipe do São Bernardo e também do ABC. O Agua Santa, que foi vice-campeão paulista, ele fez nove jogos. Deixa eu só confirmar aqui o número de gols. Dois gols também. Não teve nenhuma assistência também no Campeonato Paulista. O Lucas Tocantins, repito, jogou no Clube do Remo em 2021, chegou para disputar o Parazão, mas que, infelizmente, conviveu muito com lesões. Esse ano, também, o nome dele foi especulado para chegar no Clube do Remo para a despurra da Série C, mas ele acabou fechando com a equipe do São Bernardo. Outro nome, também especulado, segundo o Carlos Ferreira, é o lateral esquerdo Patrick Bray, que jogou no Paissandu em 2022, naquela campanha do Paissandu, que quase consegue o acesso para a Série C, ficou ali na lanterna do quadrangular. Pelo terceiro ano seguido, o Paissandu ficou ali na última colocação do quadrangular e ele se destacou em 2022 pela equipe rival. Esse ano, também esteve no elenco do Água Santa, disputando o Campeonato Paulista. Também foi vice-campeão paulista pela equipe do Água Santa. E, nessa Série B, ele está disputando pela equipe do Botafogo de São Paulo. Já fez 29 partidas na Série B do Campeonato Brasileiro e tem duas assistências o Patrick Bray, que também é um jogador bem rodado do futebol brasileiro. Em relação ao Patrick Bray, diferente do Lucas Tocantins, eu vejo que tem uma concorrência maior de mercado. Não só porque, para mim, ele é um atleta de Série B, como também em relação ao próprio assédio do rival, já que o rival vai disputar a Série B. Então, talvez, o Paissandu tenha um poder de investimento um pouco maior. Eu penso assim, em relação a uma concorrência, já que vai ter um orçamento maior para o ano que vem, pode ser que isso seja um empecilho. Mas, repito, são duas especulações, segundo o jornalista Carlos Ferreira. Por isso que é importante essa coletiva de amanhã do Ricardo Catalar para a gente entender como é que vai funcionar esse planejamento. Se é o Catalar que vai ficar à frente, se é o Executivo, se é a Diretoria, enfim. Tudo isso vai ser tirado como dúvida nesta quinta-feira, pessoal, nessa coletiva de imprensa lá na sala do Baenão. Beleza? Antes de encerrar esse vídeo, eu queria deixar mais dois recados aqui para vocês no Chave Gemista da Estileira Bonés, final do ano chegando. Você pode fazer o orçamento do seu boné personalizado, a sua empresa, grupo de WhatsApp também, de torcida organizada, pessoal. Você pode fazer o seu orçamento, pegar o seu celular, entre em contato com o meu amigo Etienne Nobre, que aponta o seu celular para esse QR Code na tela, e também entre em contato via WhatsApp e redes sociais. Faça o seu orçamento e peça até o dia 20 de novembro para chegar ainda nesse ano de 2023. E vocês estão vendo que eu estou usando essa camisa belíssima aqui do Clube do Remo, que foi lançada agora, né, galera? Com o tema da consciência negra, né, pessoal? O Remo anunciou essa camisa hoje nas suas redes sociais e eu fui já garantir a minha lá na loja do Clube do Remo no IT Center, tá? E a gente está anunciando agora a Black Friday da loja do Clube do Remo no IT Center e também do Shopping Metrópole. Toda a loja e tudo com linha de 2023 com descontos especialíssimos para vocês. Chegue lá, diga que você assistiu aqui no Chaves Gemista que você vai sair com um desconto muito grande nessa super Black Friday que começa amanhã na loja do Remo do IT Center e também na loja do Remo do Shopping Metrópole, tá bom? Aproveite e sai aí já com o seu manto do Leão Azul Paraense para o final de ano e, claro, para 2024, dê uma atualizada aí no seu guarda-roupa. Galera, é isso. Deixa o seu like, é muito importante. Comente esse vídeo, os assuntos importantes desse vídeo. Compartilhe com os seus amigos que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Um forte abraço, tamo junto, valeu!